investimento feito na propriedade então aqui é o Matheus falando no canal dicas da roça é mais o assunto de hoje é falar sobre investimento que foi feito na propriedade então para você que não não ainda não sabe do que eu falo a gente fala sobre isso aqui ó estratégia do gado manejo né isso é bastante importante para você que não sabe e para quem vai ver o vídeo pela primeira vez seja bem-vindo e para vocês que já é escrito também agradeço muito pela inspeção de vocês vocês que me acompanha é é bastante importante porque eu falo para vocês assim a o retiro de leite não dá lucro para você ficar milionário ficar rico né você vai ter uma vida boa a vida né um conforto mas só que você sabe que tudo que você fazer é não pensando na vaca primeiro não sentou Paulo você tem que dar primeiro para a vaca para depois você tirar para você então muito das vezes né a gente vê as pessoas que estão se queixando a leite não dá lucro leite não sei o que eu quero parar porque não tô vendo lucro então é cada propriedade eu falo para vocês porque aqui né aqui em volta de nós aqui aqui é tira leite desde mais ou menos 30 anos 30 anos né tirando leite então tem pessoas que a tem pessoa que que começou a tirar leite há três anos e não reclama não reclama fala assim né lógico é pessoa de pessoas porque eu falo assim se você tem um custo muito elevado você ganha tanto e gasta mais você não consegue ver lucro mesmo esse é esse é o grande problema então não misturando as coisas não pega eu acho que talvez você pensa assim ah mas tá entrando em situação financeira da pessoa mas não é eu vou explicar para você como é que funciona porque as pessoas muitas das pessoas que nem se tem uma transfrancada um amigo meu ele tira leite sabe que ele falou para mim e falou assim eu não consigo ter 10% de lucro mas 10% de lucro né da a porcentagem minha tá muito baixa só que contando com os custos de investimento ele põe um investimento então tá ótimo porque sabemos né nós sabemos que de um investimento você tirar o investimento para outra nossa por lá vou comprar uma Hilux que o que que a vaca tem a ver com a Hilux não tem nada a ver com a Hilux eu vou comprar outro carro novo que a vaca tem a ver com carro novo a vaca tem nada a ver com isso é é o é o teu pensamento você tirou da vaca mas é só que você esqueceu que a vaca todos os meses ela tem uma mensalidade ela tem até um custo para você tirar leite né o custo é muito muito alto aí você acaba tirando da vaca e como é que você vai pôr de volta aí eu comprei uma Hilux você pode vender ela de novo e ponhar para a vaca de volta que nem aqui eu vou falar para você quais são os investimentos que foi feito de dois mil para cá hoje eu estou em 2023 três anos então vou falar do começo foi comprado um desensilador né não sei como é que a pessoa fala alguns fala carretinha de silagem outros falam desensilador que é o nome ideal foi comprado um desensilador custando 43 mil reais de 2020 para cá foi comprado um trator só para fazer né o teto das vaca né custou 163 mil reais então eu sei né eu sei de tudo isso e também foi feito agora pouco pouco tempo aí um ano aí foi feita a chorumeira né ficou em 20 eu acho que ela todinha completa com a valeta né com o buraco feito ea a lona né que foi posto tudo mas que ficou em 20 27 27 não sei se é 27 ou 28 mil reais então tá bem foi comprado uma ensiladeira não sei como é que cada região fala um jeito ensiladeira ou picadeira né então foi comprado uma ensiladeira também custando no preço acho que de 60 60 aí 60 mil parece deu uma uma antiga nós tinha e comprou 60 mil reais então galera galera é isso que eu tô falando para você como é que a pecuária de leite não dá lucro se ela pagou tudo isso logicamente aqui não é uma não é uma uma propriedade pequena tão pequena hoje aqui nós estamos tirando mil de leite né não é uma considerada assim uma uma propriedade de baixo de baixa baixa renda é uma propriedade com renda boa mas só que nem eu falo quem segue nós já sabe eu falo eu falo eu guardo os boi os filhos dessas vacas é engordado então logicamente que tem várias né vários custos em cima disso engordar um boi hoje custa muito só que quando você tira o boi né vendeu o boi figurífico o dinheiro volta para as vacas de novo né foi foi feito já foi feito que nem já tirou os custos para esse tempo de boi mas vou devolver para de volta então é o que eu sempre eu falo o retorno para as vacas é muito importante a muitas das vezes pessoa fala assim rapaz eu vou viajar esse mês eu vou dar menos ração para as vacas então você dá menos ração para a vaca o que acontece você com certeza vai você vai tirar menos leite você vai ter menos renda muita gente faz isso eu sei que faz né então é por isso que eu falo esses são os investimentos que foi feito nesse tem mais coisa que a gente não lembra mais porque a gente não é quem tem um tipo é um tratorito né muita gente conhece como tobata né para fazer aqui a limpeza da pista de trato a gente limpa aqui já todos os dias então mais quatro mil e quatro mil quatrocentos eu acho que foi gastado para comprar um tratorito né então é tudo isso foi feito caixa é caixa depósito para fazer o depósito da cevada então eu acho que mais ou menos foram cinco mil reais para fazer né esses essas caixas são duas caixas de reserva uma você vai tirando outra já põe a cevada foi feito um barracãozinho ali para guardar trator então tudo isso daí gente não é custo gera custo e é investimento a mais uma esqueci tem um tronco também de contenção né garotilha de contenção ali que foi comprado também foi pagado acho que trinta e trinta e oito não é mais o menos é que é trinta e trinta alguma coisa então tudo isso daí é investimento quanta coisa não melhorou para essas vacas aqui antigamente na sem esse tronco ali sem esse essa garotilha ela nós dá um remédio na boca pelas vacas é um sufoco danado porque não tinha tronco então é que eu falo para vocês é investimento para as vacas se você não fazer isso daí primeiro que acontece você vai ter o dinheiro só que se você tirou vai vai ver você vai vendo uma para frente você vai falar assim ué tá acabando né tá acabando o investimento da vaca não tem investimento para vaca que acontece vai só decaindo sua propriedade vai fazer o leite e vai acabar chega acabar porque você não faz investimento o investimento ele ele é uma coisa que nunca vai parar não pode parar de investir porque quando você para o negócio vai dar para trás mas eu não faço investimento porque eu não tenho renda então tem que ver primeiro aonde vai vir a renda porque senão você não consegue fazer investimento mesmo então esse é o vídeo de hoje se você gostou vai lá se inscreve no canal compartilhe o vídeo porque é bastante importante para estar ajudando as pessoas então esse é um vídeo que eu faço porque muita gente fala não não dá lucro isso aqui não vou parar porque não dá lucro então é é assim é de pessoa por pessoa porque aqui que eu falo tem um obstáculo bem grande que é no verão a vaca aqui pare tudo no tempo do frio no tempo do inverno chega no verão e tira 500 600 litros de leite então ainda mesmo fica no vermelho a quando volta que é o tempo do inverno que hoje tá tirando 1.100 litros de leite né e vai aumentar mais coisa tava vendo ali no pré-parto tem muita vaca para criar de trás tudo as vacas enchendo o peito eu creio que já tem vaca que vai criar já nesse final de semana hoje é quarta-feira tem vaca já tem umas três vacas que vai criar até o final de semana então vai aumentando o leite mas então tem esse obstáculo que as vacas aqui parem todas no verão todos no inverno então chega no final do inverno aí que vai para o piquete as vacas aqui decai o leite mas é porque não tratamos das vaca no coxo só fica no piquete então é é o que eu falo cada propriedade tem um sistema trabalhar então esse é o vídeo de hoje se vocês gostaram né faz sua parte eu peço para vocês né compartilhar o vídeo para mais pessoa ficar sabendo para mim mais tem mais mais é informação para poder tá nem falei se você tira leite falei para mim qual é o preço que você recebeu de leite aí porque abaixou o preço aqui baixou 15 centavos então você fala aí me explica aí põe no comentário lá né se se for do teu no teu tempo aí você põe lá para poder poder eu fazer aí um vídeo aí falando sobre o preço de leite porque tá meio complicadinho aí para o povo aí não abaixou o preço da ração baixou muito pouco e o preço caiu demais então esse é o vídeo de hoje se vocês gostaram né faz a sua parte se inscreve no canal e aqui você me notificação lá para você tá recebendo aí dá um Deus abençoe a todos até o próximo vídeo